Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago aqui aquela receita de maionese famosa que toda lanchonete e hamburgueria tem, que você fica assim fascinado por ela. Hoje eu te ensino de uma versão bem simples, é uma maionese que eu não vou estar utilizando o ovo, tá? Não é aquela versão tradicional com ovo cru, a gente vai fazer sem ovo hoje aqui, e eu vou te ensinar uma maneira de reduzir a quantidade de óleo para se preparar a maionese. Então assiste o vídeo por completo porque ele está perfeito e tem bastante dicas, tá certo? Bora deixar de conversa, partiu te ensinar a maionese de hoje. Combinado? Bora lá! Vamos então dar início, já começo com uma dica muito bacana que é Frite o bacon antes de você começar a fazer a maionese, porque o bacon ele precisa estar frio. Nada que a gente vai utilizar no preparo da maionese pode estar quente. Quanto mais gelado os ingredientes estiverem, mais fácil a sua maionese ela encorpa e menos óleo você utiliza. Captou a ideia? Se você captou a ideia, já coloca o seu leite na geladeira e o óleo também. Tanto o leite como o óleo você deixa na geladeira para preparar a maionese. Aqui eu tenho 150 gramas de bacon picadinho. Vou colocar em fogo baixo porque eu quero que esse bacon ele solte o máximo de gordura que ele conseguir, que ele fique bem fritinho mesmo, tá? E o bacana dessa maionese é que você pode fazer aquela salada de batata, utilizando a maionese, usando essa maionese temperada, servir com lanches, hambúrguer, salgado de forno, salgado frito, para tudo, gente. E aqui vamos lá, fritar esses 150 gramas de bacon. Escolhe o bacon, ó, ele com mais carne possível, tá? Não vai pegar um bacon só de gordura não. Olha o tanto de carne que esse daqui tem, ó. Tá vendo? Ó, pessoal, fritando o bacon com a panela, ela ainda fria, ele solta o máximo de gordura possível, ó. Vocês conseguem ver aqui a gordura, o tanto? Tanto de gordura que soltou? Lembrando a vocês que o bacon, ele precisa estar frio. Então a gente tem que aguardar o bacon ele ficar frio para prosseguir com a maionese, tá bom? Nunca faça maionese e jogue o bacon quente dentro do liquidificador, que você vai desandar toda a sua maionese. Aqui eu vou escorrer esse excesso de gordura e vou aguardar o bacon esfriar. Gente, vamos estar fazendo aqui no copo do liquidificador, mas você pode fazer no mix, aquele que você coloca assim, zum, 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 dá certo demais também. Bora lá. Vou estar utilizando aqui 150 ml de leite bem gelado, leite integral, tá? Um dentinho de alho, se você não gostar tanto de alho, coloca metade, mas coloca alho, tá? Que ele dá um temperozinho maravilhoso na maionese. Meia colher de sopa de mostarda, pode ser qualquer mostarda que você tiver aí na tua casa. Aí vem agora o limão, que eu tô assim, apaixonado pelo meu espremedor, né? Vocês sabem. O limão, gente, vocês colocam uma colher de sopa. Eu vou fazer no olho aqui, ó. Pronto, aqui foi uma colher de sopa. Aproximadamente, né? Meia bandinha de limão. Aí eu vou dar um tchanzinho de pimenta. Pouquinho, tá? Uma dica agora é, não adicione o sal nesse momento. Vamos esperar pra colocar o sal, depois que a gente adicionar o bacon, pra gente ter noção do quão salgado esse bacon já vai deixar a nossa maionese. Colocou todos esses ingredientes, você vai tampar o seu liquidificador e vai bater pra triturar bem o alhinho. 30 segundinhos. Vamos agora para a segunda etapa. Aqui eu já triturei bem direitinho, tá, gente? Aqui eu tenho dentro dessa xícara do Harry Potter, o óleo que está bem gelado, ele estava na geladeira. Eu tô usando essa daqui, essa canequinha, essa xícara, porque ela tem essas beiradinhas que facilitam na hora de derramar o óleo. Porque a gente vai adicionar o óleo, ele é em fio, aos poucos. Não é jogar o óleo todo de uma vez, tá certo? E outra coisa, é com o liquidificador sempre batendo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu tenho 150 ml de óleo, vou colocar pra bater. E aí a gente vem, ó, com um fiozinho. Aqui, pessoal, eu coloquei mais um pouquinho de óleo, então no total foi aproximadamente 180 ml. O que é que eu quero que você perceba aqui, ó, vou pegar essa colher, é que a maionese, ela tem que ficar, ó, nesse ponto, tá vendo? De novo, ó, nesse ponto cremoso, ó. Tá vendo? Nesse ponto aqui é que a gente vai poder colocar todo o bacon que tá geladinho. Então vem aqui com todo o bacon, pode colocar tudo, e nós vamos triturar até esse bacon ele envolver nessa maionese, tá bom? Olha como é fácil. Aqui eu já bati bem, eu quero que vocês reparem que maionese perfeita que ela ficou. Eu vou mostrar bem no zoom agora, pra vocês verem direitinho. Tá vendo, ó? Aqui, pessoal, ela vai encorpar mais quando for pra geladeira, tá bom? Então não foque em deixar muito firme. Cremosinha do jeito que eu estou mostrando aqui pra vocês, que na geladeira ela termina de encorpar. Agora eu vou provar aqui um pouquinho pra ver o ponto do sal. Ó. Aqui, para mim, precisa de um pouquinho de sal. Colocar uma pitadinha, ó. Dessa forma aqui. Aí eu vou bater novamente, pra envolver o sal. Coisa de 10 segundinhos e já transfiro pra um recipiente pra vocês verem. Gente, eu gosto de colocar nessas bisnaguinhas. Sei nem se é assim que chama o nome, mas nesses bichinhos assim, ó, de lanchonete. Aí aqui, não tem segredo. Vamos ver aqui se eu consigo colocar bem direitinho. Olha como ele tá um grossinho bom já. Tá bom, né? Pra não ficar muito cheio. Aí vou tampar. E ó, maionese de bacon super temperadinha. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje. Essa maionese aqui, gente, ó. Olha a cremosidade, ó. É muito bom. Agora, dicas importantes. Se for pra usar na bisnaguinha, tem que ser nesse ponto. Se você quiser aquele ponto mais firme ainda, é só colocar mais um pouquinho de óleo no fio. Não exagera, como eu falei pra vocês. Quando vai pra geladeira, ele dá mais uma encorpadinha. E, gente, pode usar pra tudo. Pra salgado, pra hambúrguer, pra pastel. Deixa eu ver pra o que mais. Pra salada de macarrão fria. Pra salada de batata. Pra tudo. É uma maionese muito deliciosa, tá bom? É isso. Quando vocês fizerem, volte aqui e me conte a experiência de vocês. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Fui! Um super beijo.